Posso conhecer Alguém que me ama loucamente Poderia haver Alguém que se preocupa e me quer bem Mas não é igual O amor que mamãe tem por mim Oh mamãe Eu vejo o que fizeste por mim Oh mamãe Tu me amaste antes de me ver Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está É você Em meu coração O primeiro amor Que te invidia Alguém foi te amar A primeira voz Que ouvi em minha vida Foi também Peço ao bom Jesus Proteja e guarde quem me protegeu Oh mamãe Eu vejo o que fizeste por mim Oh mamãe Tu me amaste Antes de me ver Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está É você É você Oh mamãe Eu vejo o que fizeste por mim Oh mamãe Tu me amaste Eu vejo o que fizeste por mim Eu vejo o que fizeste por mim Eu vejo o que fizeste por mim Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está É você Em meu coração Eu vejo o que fizeste por mim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E agora quem está é você Em meu coração Posso conhecer Alguém que me ama loucamente Poderia ver Alguém que se preocupa em mim quer bem Mas não é igual O amor que mamãe tem por mim Oh mamãe Eu vejo o que fizeste por mim Oh mamãe Tu me amaste antes de me ver Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está é você Em meu coração O primeiro amor Que tive de alguém E foi te amar A primeira voz Que ouvi em minha vida Foi também Peço ao bom Jesus Deus Proteja e guarde quem me protegeu Oh mamãe Oh mamãe Tu me amaste Tu me amaste antes de me ver Estive em meu coração Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora E agora quem está é você Oh mamãe Oh mamãe Tu me amaste Tu me amaste antes de me ver Estive em meu coração Estive em teu ventre Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está é você Estive em teu ventre Estive em meu coração Estive em meu coração